A pré-conferência reuniu 70 municípios da região, com o intuito de elaborar propostas efetivas para serem encaminhadas ao encontro estadual em Belo Horizonte. Essa pré-conferência tem o sentido de avaliar as políticas públicas da assistência social e daqui também levantar novas propostas de implementação para os SUAS. Um dos assuntos mais discutidos foi a criminalidade nas cidades. Nós viemos aqui lutar, brigar, para que nós consigamos levar para a Papagaio um CREA, porque é preciso. Eu acho que a maior dificuldade é que é tudo muito novo, tudo muito recente e a nossa cidade a gente discutiu muito na conferência municipal, implementação de programas, de cursos profissionais, porque hoje você tem que ensinar a população a correr atrás das coisas.